Tudo bom, pessoal? Esse vídeo de hoje é mais um alerta pra vocês, é mais uma situação em que eu quero trazer aqui, pelo menos uma vez a cada semana, uma vez a cada 10 dias, algumas histórias, pra vocês pensarem e refletirem. Nesse momento pós-Covid, né, eu vou chamar de pós-Covid porque muitos países do mundo já estão numa recuperação extremamente avançada, como os Estados Unidos, por exemplo, graças a Deus, esses países começam a sentir uma demanda gigantesca de imigrantes tentando entrar nesses países em busca de trabalho, emprego e uma série de outras situações que eu particularmente acredito que deveria ser um direito intrínseco do ser humano, né? Você ter uma vida digna deveria ser um direito intrínseco do ser humano. Eu não sou muito a favor de governo, dar bolsas, isso e aquilo, eu já falei muitas vezes aqui porque eu acho que isso é uma política de sustento, mas eu acho que você proporcionar uma vida digna ao próximo é, sim, uma obrigação do Estado digna, não sustento, digna. Você dar uma vida de dignidade e não uma vida de sustento. São duas coisas extremamente diferentes, principalmente quando você tenta investir na educação, na saúde, no desempenho, no crescimento profissional dos cidadãos daquele determinado país onde você faz aí uma base muito melhor para um futuro, consequentemente, muito melhor também. Foi isso que os Estados Unidos fez há muitos anos, vem fazendo há muitos anos, essa política de você é responsável pelos seus atos, você escolheu ter uma família maior, você tem que ter condição de sustentar essa família maior, porque senão o governo não vai te ajudar muito, não. E isso faz com que as pessoas acabem trazendo para si maior responsabilidade, tanto que vocês podem ver que nos países de primeiro mundo a taxa de natalidade é decrescente, o que acaba sendo negativo também a longo prazo, por isso que eles precisam de imigrantes, por isso que eles tentam trazer para dentro dos países uma imigração, quanto mais qualificada, melhor. Vamos lá, eu quero falar com vocês sobre uma entrevista que eu dei para o Jornal da Record, eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição, primeiro link, é só vocês clicarem, vocês vão ver. Foi uma entrevista muito bacana, falando sobre um caso de uma família que está em Portugal, passando necessidades, obviamente, como muitos brasileiros que nós soubemos, eles me ligaram pedindo essa entrevista, eu dei essa entrevista com prazer imenso, adoro participar da Record, assim como adoro participar de outros canais também, que eu tenho um relacionamento excelente, para mim é um orgulho muito grande, uma honra muito grande participar com eles, e sempre que é possível eu estou lá. No Jornal da Record, especificamente, eles contaram a história dessa família que está em Portugal, e em razão da pandemia, a esposa acabou perdendo o emprego, o marido acabou sustentando todo mundo, as pessoas que acham que lá em Portugal está chovendo empregos para pessoas que não têm uma qualificação específica, está extremamente enganada. Eu conheço muita gente que acabou voltando de Portugal, eu já fiz um vídeo contando isso na semana passada, tenho batido muito nessa tecla, tenho batido muito nessa tecla também para os Estados Unidos, vou fazer um vídeo sobre o Canadá nesta semana, vou trazer um vídeo aqui para vocês contando de como está essa situação no Canadá, porque eu estou vendo um monte de gente falando, venha para o Canadá, venha para o Canadá. Vou fazer um outro contando também para vocês como que está na Austrália, vou contar também para vocês algumas histórias lá sobre a Austrália, e principalmente para que vocês saibam filtrar essa informação que entra às vezes no ouvido da gente, e a gente acaba absorvendo do jeito que a gente quer. A gente vê muita gente aí vendendo serviços de, ah, eu venho para cá que eu te ajudo, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, e na verdade não é bem assim que a gente tem visto o que acontece, muitas pessoas estão realmente passando muitos, muitos, muitos problemas. Principalmente quando essas pessoas saem do Brasil contando com um trabalho que não vai acontecer, contando com dinheiro que não vai acontecer, contando com uma renda muitas vezes no Brasil, como eu falo na reportagem aqui de baixo, as pessoas saem do Brasil imaginando o dólar na cotação do dia que ele saiu, então ele se programa dizendo, olha, eu tenho uma renda no Brasil de 10 mil reais, isso vai me dar 2 mil dólares, mas se o dólar dispara, isso cai para mil, já impactou absurdamente na renda familiar dele. Então eu tenho sugerido bastante que as pessoas planejem melhor, se estruturem melhor, tentem escolher direitinho o lugar para onde vocês vão, se é que vocês querem ir para algum lugar específico, pesquisem, olhem, escolham quem vocês vão escutar, por favor, porque a gente vê muita gente atrelando serviços a uma situação que a gente sabe que não é daquele jeito, não é daquela facilidade. Ah, você vai chegar nos Estados Unidos com mil dólares no bolso e vai ficar milionário em dois anos. Não funciona assim, isso não é desse jeito, isso não acontece. Ah, não, vem com visto, depois você fica em overstay porque o Biden vai regulamentar todo mundo. Também não é isso, vocês lembram? Quando eu falei para vocês lá atrás, eu falei, calma com essa história dessa anistia para imigrantes, porque não está sendo do jeito que estão prometendo. Não, vai em 100 dias, vai estar tudo pronto. Ele tinha dito isso na promessa de campanha dele, agora já não, calma aí que não vai ser mais assim, vamos aplicar um jeito, agora a gente precisa resolver a questão das armas, agora a gente vai precisar resolver a questão da reprodução das borboletas, e assim vai indo. A coisa não funciona da forma que às vezes as pessoas estão colocando de uma forma conveniente para, obviamente, gerar um problema e vender um resultado. Não é assim que acontece, a gente tem visto muita gente desesperada tentando voltar para o seu país de origem. Seja dentro dos Estados Unidos, seja em Portugal, seja na Espanha, eu tenho muitos casos na Espanha, onde as pessoas mandam e-mail para a gente e a gente fica com o coração partido. Mas não tem o que a gente fazer, não tem como fazer. Eu não sou dono de empresa aérea, e eu não tenho acesso ao presidente da república, ou dentro de alguma embaixada para pedir, pelo amor de Deus, para eles ajudarem essas famílias. Não tem como a gente fazer, mas a gente vê o quanto essas pessoas sofrem por aquilo que eu bato desde o primeiro vídeo que eu gravei aqui. Planejamento. Estrutura. Se planeje, se estruture. Cuidado com o que você ouve. Eu vejo gente falando, olha, eu escutei isso daqui, uma pessoa me falou... A gente sabe que aquilo não acontece, a gente sabe que aquela pessoa não está falando aquilo daquele jeito, porque ela quer ajudar, ela está falando aquilo porque tem alguma outra coisa intrínseca dentro daquela mensagem. e infelizmente as pessoas acabam no desespero comprando essa informação e tomando essa informação como algo real dentro da vida delas. Então, tomem cuidado, assistam aqui essa reportagem para vocês verem o que essa família está passando e tentem, pelo amor de Deus, fazer um planejamento, porque quando você sai planejado, ainda existe chance de alguma coisa sair errada. imagina quando você já sai sem planejamento nenhum. É quase certeza que você vai ter um problema, que você vai ter uma dor de barriga e que muitas vezes essa dor de barriga pode gerar um caos dentro da sua família. Só para vocês saberem, no ano passado, 2020, eu fiz 83 homologações de divórcios no Brasil. 83 homologações de divórcios. A nossa média anual era de 5 ou 6, mais ou menos. Foram 83 homologações de divórcios de brasileiros que estão no exterior que homologaram no Brasil. Só para vocês terem ideia do caos que tudo isso virou. Não é isso que a gente quer, não é isso que a gente precisa. Se programem, se planejem, se estruturem, com certeza absoluta, a chance será minimizada de algo dar errado. Tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus. Deixa aqui no seu comentário a sua opinião sobre isso. Obrigado.